Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é pra falar de um perfume que eu conheci. Eu não conheci agora não, pra ser bem sincera, tá? Mas assim, eu me surpreendi, eu recordei desse perfume e fiquei pensando, meu Deus, porque eu demorei tanto pra adquirir esse perfume, porque eu estou rendida. Que perfume! E gente, o perfume que eu estou falando é esse perfuninho aqui da OUI, perfuminho não, perfumaça, que é o Lavillette 470, né? 470. Confesso pra vocês que os perfumes da OUI são fragrâncias que eu fui deixando um pouquinho pra depois, porque eu achei um preço um pouco elevado e eu tava com outras prioridades, né? Então eu fui deixando eles mais pra lá e aí fui conhecer através de amostras todos... Não, menos um. Tem um aqui que eu não conheci antes, não. Mas assim, a maioria deles eu consegui conhecer através de amostras ou amostras que eu ganhei, umas menorzinhas que eu... Ah, que eu tinha uma, mas eu não sei mais onde tá. Ou aqueles que eles vendem de 4ml, que a própria marca vende, mas as meninas na Shopee vendem aí, tá? Inclusive, quero indicar pra vocês as minhas parceiras que estão sempre por aqui nos oportunizando a conhecer fragrâncias, né? A gente comprar no Blide, que eu tenho aqui a Suzy, tá, gente? Eu deixo sempre por vocês aí o Instagram dela de vendas de decant, tá? É só chegar lá e falar que foi através dos cheiros de dicas da Pretinha. Ela tem diversas fragrâncias lá. Nós temos a Tayla, nós temos a Pathy. As duas também fazem vendas diretas ali no WhatsApp, consegue fazer um precinho melhor do que lá na Shopee, porque lá na Shopee, né, cobra taxa, então essas coisas são fecheias de coisa. Então eu deixo pra vocês aí sempre. Tô deixando também o da Damares, tá, gente, aí pra vocês. Nós temos a nossa parceira cá, da Natura. Tá só pra dar uma forcinha aí no canal, tá? Claro que, como eu falo pra vocês, nada pra comprar... Fazerem compras que não estejam precisando. Se você tá precisando de alguma coisinha, quer conhecer alguma coisa, é só ir lá e dizer que foi através dos cheiros e dicas da Pretinha, tá bom? Então, gente, eu comprei esse Lavillette aqui, porque eu tô bem na vibe de fragrâncias, assim também, assim como eu gosto de outras. E eu tinha uma amostra desse Lavillette aqui. E aí eu conversando com uma amiga e tal, esse aqui foi o mais recente que eu comprei, eu quero mostrar todos os perfumes da Ui que eu tenho aqui. E, gente, eu fui abrir, tomei um banho, bem, sabe aquele banho que a gente toma, aquele banho gostoso? E falei, eu vou usar um perfume. E aí fui olhar dos perfumes que eu tava querendo testar ali no momento e peguei, gente, borrifei. Quando eu borrifei esse perfume, eu lembrei do quanto eu tinha gostado. Até peguei a amostra pra trazer aqui pra vocês e esqueci. Eu tô todas essas agora. Eu já tinha usado a amostra, gostei muito, até conversei com a minha amiga, gostei muito dessa fragrância. Eu fui deixando pra lá, como eu falei pra vocês, eu tinha outros perfumes que eu queria na frente. E aí, outros mais em conta, né? Então, a gente vai deixando os que custam um pouquinho mais pra frente. E peguei essa fragrância, gente, pra utilizar. Eu acho os frascos bem bonitos, tá? Eu sei que muita gente acha que são muito caros, que não vale a pena, porque alguns eles são inspirados em fragrâncias que a gente já conhece. A própria Boticário, né? Porque é da Casa Boticário, e tem fragrâncias que tem cheiros parecidos. Eu concordo com vocês, tá? Que alguns, pra mim, tá? Porque eu sei que algumas pessoas... Eu não vou dizer nem que eles são iguais, porque a gente sabe que tem nuances diferentes. O perfume, ele é trabalhado. A fragrância, ela é trabalhada de uma forma diferente. Então, a gente vai sentir semelhança, sim. Mas, algum outro perfume já me supre. E é mais em conta. E pra mim, tá tudo bem, tá? Alguns, por exemplo, eu não compraria. O que lembra o Liss, eu não compraria. Aquele que lembra muito o Good Girl, eu não compraria. Então, assim, esses eu não compraria. Por quê? Porque são fragrâncias que, no momento, eu não compraria, porque eu tenho outros aqui que me suprem. Mas, claro, gente, que apesar de parecer, eu percebo também que eles trabalham de uma forma diferente, tá bom? Então, esse aqui, o Lavelette, era a fragrância que eu tinha gostado muito. Só que aí eu fui deixando pra lá, fui deixando pra lá e tal. e resolvi pegar. Gente, que perfume elegante, que perfume maravilhoso. A Lumas, ele é muito caro. Eu também acho caro, tá? Não vou dizer que acho barato, não. Só que foi um perfume que eu me apaixonei há um tempo atrás e eu tava querendo ele. E, diante das compras que a gente faz, já falei isso pra vocês, até em outro vídeo, pra gente ter, a gente quer as nossas prioridades ou a gente quer, né, abastecer ali os nossos impulsos. Então, assim, foi uma fragrância que eu fui deixando pra lá. Trouxe outros perfumes que talvez nem tivesse tanto afim assim. E agora eu trouxe ele pra minha coleção. Gente, que perfume elegante. Que perfume maravilhoso. Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido como eu tinha amado esse perfume. Eu realmente gostei muito dele. Inclusive, tô utilizando. É uma fragrância que vai aparecer nos usados da semana. E aí eu fui no fragrante pra gente falar um pouquinho. Eu acho as caixas bem bonitinhas, tá? É bem feitinha também pelo valor, né, do perfume. Um frasco eu acho bem bonito. São fragrâncias, pelo menos as que até agora eu adquiri ou tive contato. Eu não acho que eles são um perfume super bombástico pra chamar atenção, tá? São aquele tipo de fragrância que a gente fala que chama atenção com elegância. Sabe aquele perfume que você... As pessoas vão perceber que você tá perfumada. As pessoas vão perceber o seu perfume, mas de uma maneira mais discreta. Não tão invasiva, não tão agressiva. O Lavillette, eu acho ele bem assim, tá? É aquele floral elegante maravilhoso. E aqui ele fala que ele é um chipre feminino, tá? Esse daqui, ele foi lançado em 2021. Gente, que fragrância maravilhosa, tá? Eu tô apaixonada por ele. E aqui fala que nas notas de topo ele tem bergamota, framboise e mandarina. Nas notas de coração tem rosa, que você sabe que eu sou apaixonada. Jasmine e flor de laranjeira. Essa flor de laranjeira não tá aqui assim, adstringente, com aquele cheiro de produto de lipeza. Não tá. Tá bem discreta. Ela tá bem trabalhada aqui junto com essas outras novas florais. Super agradável. E nas notas de base tem o patchouli, o praliné e o sândalo. Esse praliné que a gente sabe, né, que é um tipo de chocolate, ele não traz um doce pra essa fragrância não, tá? Inclusive, quando eu sinto esse perfume, essa fragrância aqui, eu sinto algo azedinho, levemente adocicado e essas nuances florais muito bem equilibradas, tá? Me lembro que eu tava até conversando com o cara. Não sei quando eu vou soltar esse perfume, ou esse perfume, esse vídeo. E aí, eu passei, dei algumas borrifadas, tinha tomado o meu terceiro, foi segundo banho do dia. E aí, dei umas borrifadas e saí. E a Maria tava aqui aí, a Maria falou assim, mamãe, como seu perfume tá cheiroso? Nossa, tá cheiroso que ela tem isso de falar que a gente tá cheirosa, que a gente fica falando com ela. E aí eu falei, você achou, mamãe? Ela achei. E aí ficou me enxerindo, falou, mas você não me passou. Eu digo, não, isso daqui não dá pra passar. Eu sei que alguns perfumes ela quer testar. E eu, às vezes, eu dou uma borrifadinha só no braço. Mas eu falei, esse não, é de adulto e tal. E ela, compreende, tá, gente? Eu, assim, os que eu deixo mais ela experimentar são os body splash. Porque, né, como tem um... É uma... como é que fala, gente? Uma... São mais fracos, vamos dizer assim. Então, eu sempre dou uma borrifadinha assim no braço, ou assim no cantinho da blusa, pra ela ficar sentindo. E, gente, que delícia. Eu estou apaixonada nesse perfume. É um perfume pra você chamar atenção? Não, gente. Eu utilizaria esse perfume como assinatura. Eu utilizaria pra trabalhar. Eu acho que ele combina com diversas situações e ocasiões. A não ser que, realmente, você seja sensível a algum tipo de nota aqui, tá? Mas ele não é um perfume invasivo. É aquele tipo de perfume que ele sai, sim, um pouco explosivo. Mas depois você vai sentindo. Ele mais reenche a pele. Aquela coisa de quem vai sentir. É quem chegar um pouco mais próximo. Não precisa estar tão próximo a você. Mas vai sentir uma fragrância que exala elegância. Gente, isso aqui é muito cheiro de pessoa elegante. Muito cheiro de... Nossa, que pessoa bem cuidada. Que pessoa cheirosa. Que pessoa de classe. Sabe aquela coisa de pessoa que chega nos locais com... Aquele perfume que você... Nossa, que perfume bom. Mas, assim, você tá sentindo de uma maneira muito equilibrada. Não é aquele perfume que passa e você fala... Nossa, que perfume bom. É bom, mas tá forte. Tipo assim. Não, é aquele perfume que você vai sentir. Mas de uma maneira muito confortável. E isso também vai depender muito da quantidade boa e fácil que você vai dar desse perfume. E ele foi o grande motivo, né? Pra... É motivo pra eu fazer esse vídeo. Porque realmente eu achei ele muito elegante. Achei ele muito... É... Sabe? Claçudo. Muito, 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 muito mesmo. Sabe? Um perfume que eu utilizaria pra ir no casamento durante o dia. Ah, gente. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu quero usar mais vezes. Eu quero trazer mais vezes esse perfume aqui. Pra falar pra vocês, tá? Fixação. Eu achei uma fixação boa. Eu diria que de mediana pra alta. Ele fica bem na minha pele. É... Projeção. Eu diria que de baixa pra mediana. Ele fica ali no meio termo. Não é uma fragrância que super projeta. Não deixa que ele super rastre. Mas as pessoas com certeza vão sentir que você tá perfilada. Principalmente nas primeiras horas. E é uma fragrância que eu amei, 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 tá? Que é o OUI. O Lavillette. Esse é o Lavillette. Porque tem o Lavillette que eu vou mostrar agora pra vocês. 470, tá? Maravilhoso. Eu estou amando usar esse perfume. E aí, gente. Já que eu trouxe lá o Lavillette. Eu trouxe mais dois da OUI. Que eu acho que tem também essa pegada mais elegante, tá? Tem essa pegada mais sofisticada. Essa coisa mais de cheiro de pessoa bem cuidada. E que, ao meu ver, tá? Também daria como assinatura olfativa pra você trabalhar. Pra você, sabe? Esse aqui já é daquela linha que ele fala que é o Fleurs... 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 Como que chama, gente? Fleurs Eternals. Não vou saber pronunciar, não. Mas esse aqui é o Lavillette, tá? O que eu mostrei pra vocês lá era o Lavillette. Esse é o Lavillette. Tipo, a caixinha desse daqui é diferenciada. São três, acho que, dessa linha, né? E eu conheci os outros três através da minha amiga K. E eu gostei do Lisope. Do outro eu não gostei tanto. Porque ele ficou um cheirinho meio estranho. Mas eu ainda vou usar mais pra falar pra vocês. O Lavillette também tem esse toque floral. Vou até procurar aqui pra vocês. Pra eu falar melhor de notas. Então, continuando. Ele é considerado um floral feminino, tá? O Lavillette, que é esse daqui que eu dou mostrando pra vocês. Esses daqui já não são identificados por números. É só o nome mesmo. Os outros todos têm números, tá? E não sei se ele é inspirado em algum perfume importado ou não, tá? Não senti aqui parecer com perfumes que eu tenho aqui. Mas ele é um perfume que eu sinto aqui... Flores... Atalcadinhas. Eu sinto uma coisa fresca também, esverdeada. Então, vamos lá ver aqui, tá? Na saída, a gente fala que ele tem pera e mandarina. São aquelas notas mais frutadas e cítricas da saída. Nas notas de coração tem violeta e rosa. Então, por isso que eu sinto esse talcadinho. Com certeza que eu venho das duas juntas ou de uma. Muito gostosinho. Mas não é aquele atalcado, sabe? Que te deixa uma fragrância mais vintage. Nada disso. É um atalcado muito leve, muito equilibrado. Muito bem feito, tá, gente? E ao fundo, na base, ele tem o almisca, o cedro, o amba e o patchouli. Se eu fosse resumir pra vocês aqui essa fragrância, eu diria que eu sinto esse lado atalcadinho. Eu sinto o lado esverdeado e fresco. É uma fragrância... Eu acho até ele mais versátil do que o laviolete, tá? Esse é o laviolete. Eu sempre confundo. Eu acho ele até mais versátil do que o outro que eu mostrei pra vocês agora. Se você gosta dessa pegada, por exemplo, não são fragrâncias iguais, tá? Mas me remete um pouco a essa questão desse toquezinho esverdeado. Uma coisa mais fresca. Não sei, gente. Eu achei ele fresco, esverdeado. Tá? Talvez, quem tem a sensibilidade a esse toque atalcadinho, sinta ele de uma forma mais intensa. E não veja tanta versatilidade como eu estou vendo agora. Por isso que a gente precisa conhecer os perfumes antes de adquirir, tá? Inclusive, na Shopee você encontra diversas. Eu sempre indico as minhas parceiras, claro, do canal. A Tayla, a Pathy, a Damares, a Suzy. Mas se vocês não encontrarem com nenhuma delas, tá? Vocês podem procurar na Shopee que vocês vão encontrar. Mas, claro, primeiro deem prioridades às minhas parceiras. E elas, é, pra comprar aqueles de 4ml que vem com borrifador. Então, dá pra você borrifar. Dá pra você usar mais de uma vez. E você, né, vê ali como o perfume vai se comportar na sua pele. Então, tudo isso dá pra você ver aí como você vai receber essa fragrância. Eu diria que quem gosta, por exemplo, do Biografia Inspire. Não, são fragrâncias iguais. Não tô dizendo que são iguais, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, quem gosta do Biografia Inspire, que tem uma pegadinha mais fresca, floral, com toques esverdeado. Tem grande chance de eu gostar desse daqui. E é uma fragrância que eu achei muito, muito elegante, tá? É aquele cheiro de mulher elegante e discreta, tá? Cheiro de pessoa elegante e discreta. Fala mulher, mas a gente sabe que a gente usa, que a gente gosta. Então, o cheiro de pessoa elegante, mas que gosta de uma pegada mais discreta. Não é uma fragrância que você vai chamar atenção. Não vai deixar aquele super rastro. Quem vai sentir a quem chegar um pouco mais próximo a você, quem te cumprimentar. Claro que se você chegar num ambiente mais apertadinho, ou mais fechado, as pessoas vão perceber ali seu perfume, por mais discreto que ele seja, tá? Mas é uma fragrância que eu acho extremamente elegante. Esse aqui, apesar de ter toda essa coisa mais específica, né? De ter essa linha, eu acho ele mais... Que tenha mais versatilidade do que o Lavalette, tá? Mas ele é muito bom também e também traz esse toque de elegância e de cheiro de pessoa bem cuidada e pessoa que gosta. É que é vaidosa, mas gosta também da discretação. O próximo, que também é da casa O.I. É o Elegance Royale, tá? Que é o 1,5 ou 115, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês na caixinha. Eu tô priorizando deixar alguns perfumes na caixa, tá, gente? Olha como é lindo esse aqui. Esse aqui, gente, é considerado um floral feminino. E eu confesso pra vocês que o que me despertou é a curiosidade nessa fragrância, que algumas pessoas falaram que ele lembra um pouco o Libre, mas não era tão assim parecido e tal. E aí a gente, eu fui, eu e a Ká, a gente foi dar uma analisada e tal. Ela tinha lá, eu não tinha aqui ainda. Ela falou, não, realmente tem alguma coisinha, mas não é idêntico. Ele realmente não é idêntico. Eu não diria, assim, que quem gosta do Libre vai gostar desse, ou vice-versa, ou que quem tem um não precisa do outro. Eu acho que a pessoa precisa testar, tá? Porque na pele pode se comportar de uma maneira diferente. Aqui no Fragrante, que eu falo que ele sai com notas de lavanda, na nota de coração tem o Lírio Royal, e nas notas de base ele tem a baunilha, tá? E aí aqui os principais acordos, floral branco, lavanda, baunilha, especial suave, aromático, tá? Eu sinto, sim, esse toque de lavanda. Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu não sou a grande fã de lavanda, só que essa lavanda aqui, ela não tá tão gritante, e ela também não tá de uma forma que eu sinta como se fosse um cheiro de produto de limpeza de ambiente, tá? Não tá desse jeito. Tá muito suave, tá muito redondinha, tá um perfume extremamente classudo e elegante. Esse cheiro aqui realmente me remete ao cheiro de pessoa bem cuidada, de pessoa cheirosa, de pessoa vaidosa, mas também que gosta de uma coisa mais discreta, tá? Eu acho que ele tem uma pegada no Libre, como eu falei pra vocês, eu conheci o Libre, o EDP, E eu acho que tem ali algumas nuances, mas eu não acho super parecido, tá? Eu acho que quem tem um, tem chances de gostar do outro, mas não acho que, assim, quem gosta de um vai gostar do outro. Eu acho que aqui tem, ele tem uma diferença muito grande, tanto que é um perfume mais discreto realmente, aquele perfume que te deixa com cheiro elegante, mas de uma maneira discreta, ele não vai invadir o espaço. Eu nem falei da projeção e da fixação do La Violette, tá? Ele tem uma fixação mediana e uma projeção também de mediana pra baixa. Esse daqui também é a fixação. Eu achei a fixação boa, é de mediana pra alta, a fixação e a projeção é de mediana pra baixa, tá? Não é um perfume pra chamar atenção, não é invasivo, é uma fragrância que dá pra você sentir na pessoa que vai chegar mais próximo ali, né? Vai sentir, mas sem invadir tanto espaço. Claro, como eu falei, se você chegar num ambiente mais fechado, num, sabe, num local onde as pessoas estão, assim, mais apertadinhas, claro que ela vai sentir, sim, aquele rastinho mais gostoso e tal, mas é um perfume que, eu diria pra vocês, muito, muito elegante, é discreto, mas não é aquele discreto apagado, é aquele discreto que você vai se sentir perfumada, as pessoas vão perceber, sim, mas de uma maneira mais discreta, muito gostoso. Então, assim, eu trouxe os dois meses só pra complementar o vídeo, porque eles realmente são fragrâncias elegantes, tá? Tanto o Elegance Royale quanto o Lavillette, mas o meu foco realmente era o Lavillette, tá? Era esse aqui, o 470. Que fragrância deliciosa, mas os três são maravilhosos, tá? Se vocês conseguirem conhecer através da mostra, como eu falei pra vocês, tentem aí porque eu acho, assim, muito bom, mas não deem blight nessas perfumes, tá, gente? Até porque, como eu falei pra vocês, algumas fragrâncias deles são bem parecidas com outros perfumes que a gente já tem no mercado, e talvez pra você não valha a pena, tá? Pra algumas pessoas pode valer, outras não, isso vai depender do seu gosto, do momento que você tá, isso é muito particular, tá? Então, cada um vai decidindo aí o que cabe melhor aí pra você, e a gente vai caminhando aí com a nossa paixão na perfumaria, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem se vocês conhecem, se não conhecem, tem curiosidade, se pra vocês não estão nem aí pra esses perfumes, me contem que eu vou gostar de saber, tá? Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!